E aí galera, beleza? Urso Pardo Gamer na área, trazendo pra vocês ETS2 E tô aqui hoje nesse ETS muito louco pra dar uma viaginha meio pequenininha aqui de 500km Então vamos rápido aqui que são quase 600km aí Então vou falar os salves aqui rapidinho METS Viananetes, Daniel Ribeiro e Jairson Santos pediram o salve E tem os inscritos que é o Gabriel Almeida, o METS Viananetes, o Evandro Domingues, o Igor Martins, o Luiz Felipe da Cunha Prestes, o Diego Campos, o Bruno Zane de Ramos, o William Campos, o Ian Brás, Daniel Silva, Guilherme Blanco, o HR Tutoriais, o Isaac Daniel, o Caio Fernandes, o Leonardo Nigo, o Leonardo Rodrigues, Daniel Ribeiro David Games, o Gustavo Agnew, o BLM Transportes, o Gabriel Raulis, o Leonardo Fernandes, o Temegs Lindes e o Zeiss Gamer Como vocês já sabem vão estar aí na descrição todos os nomes e também o link para download do caminhão e dessas rodas que estão nele aqui ó As rodas também vão estar aí na descrição e não passem lá e confiram beleza? Vamos começar a nossa viagem aqui, falei que ia cursar rapidamente Olha lá galera, vamos ficar com a mão na frente da câmera mesmo Vamos lá então É galera eu quero agradecer todos aí pelo lag Tô batendo aí Isso Bom galera eu quero agradecer a todos aí Pelos 400 inscritos que estão chegando aí Rapidinho nós chegando aí nesses 400 inscritos Eu vou falar o sinal vermelho aqui mesmo Tô com pressa hoje Ah não fiz trava não Estamos chegando aí nos 400 inscritos Graças a Deus aí sempre né É... Muitos projetos pela frente Deixa eu pensar aqui mais Pô tô sem jeito de falar Eu posso falar nesse vídeo Ah tá bom Deixei de falar É... Vamos aqui pra nossa viagem aqui Prestar atenção aqui Muitos loucos Os carros aí aqui ó Ah, sempre que dá um negócio da lag Eu vou tirar esse aqui Aí, vamos embora É galera eu quero a opinião... Eu quero a opinião de vocês Pra saber se a câmera está... Tá boa aí E tal Porque... É... A posição dela tá... Ah... Não bate não Eita barulheira da pica A posição dela tá em outro lugar hoje E eu tô batendo pra cacete Reduzida Acabar de fora Tá na reduzidinho Tá muito lag Eu tenho que limpar meu PC Eita É isso que eu tô fazendo aqui Ai ai E... Galera Agora eu lembrei de um negócio que eu tenho que falar É o seguinte Aquele mapa do... Do... Oceanoape lá Eu não achei a estrada de... 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 Eu não achei a estrada de terra que ia ter lá E eu acabei desistindo Eu rodei bastante aqui de mapa Bati muito em um lugar lá e tal E eu vou bater aqui agora E... Eu acabei desistindo Mas você que tá ali jogando Se você achou Deixe aí nos comentários que eu vou... Tá vendo aqui se eu acho o lugar e tal Deixe uma print aí Uma... Posso botar lá no Ingur Nosso amigo Ingur E... Deixe aí nos comentários um link Aqui... Pra ele Ó meu Xenon Ó Linka com meu Xenon Didi Aí ó Bate não Pra ele Tô viajando de perto do... Do guarde rei Tô dando muito dano no caminhão Nossa Senhora E... 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 Nossa... Eu preciso não apoder aquele caminhão Eu nem disse pra gente que a gente tá indo Deixa eu ver aqui Então galera Eu tô carregando um... Há... 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 450... 25 toneladas O destino é... Sá... Léon... Hátupon... Não sei o que mais aqui Que eu não sei falar essa língua Muito estranho... E... É... É... A empresa é Transnet Esperada entre 10... Quarta e 46... Até o meio dia e 16... Ó... É... Faltam 22 horas pra chegar lá E a próxima parada de descanto aí Descanto... É... De 2... De 8 horas Ai ai... Tô dando canseira já Dirigir... Vou pegar aqui ó... Ah... A curva tá... Ah... Eu não passei... Vou passar... Não... Não entra... Filho da mãe? Não vai ser onde você é palhaço... Oxi... Cara trouxa... Meu braço sempre passa na frente da cama... Eita... Fui mexer a cadeira aqui ó... Deixa eu arrumar a cadeira aqui... É isso... Vai ficar um pouquinho melhor... Isso... Bate na câmera seu... Tongo... Eu quero trocar isso aqui ó... Quero trocar... Quero trocar... Quero trocar... Vão ver aí... Futuramente... Futuramente... Possivelmente... E brevemente... Trocar aí... Eu não sei onde que eu tô indo... ó... Que que é que é isso? A... O que é isso? O que é que é isso? O que é que é isso? E a gente vai no fim do mapa... Não... Vou cair aqui... Você é louco de eu cair lá? O que é que essa carga aqui será que faz? Será que é um... Verdezador? Parece uma máquina agrícola muito louca. Vamos pegar o navio aqui. Pegar o naviozinho. Vou dar um enter aqui. Será que é o melhor? Acho que lá embaixo. Deixa eu ver. É lá de baixo mesmo. Felix Toei. Não preciso errar ele lá em cima. Meu Deus. Ai ai ai. Olha o naviozão. Titanic. É você. Está arrumado essa tela aqui que o flash está pegando bem na tela. Está arrumado essa configuração. Está arrumado essa configuração já aqui. Está arrumado essa configuração já aqui. Olha aí. E aí. Espera aquele like no vídeo. Inscreva-se no canal. E compartilhe aí para dar aquela força que sempre está dando aquela força no canal. Mas o seu like e o seu compartilhamento sempre vai ajudar muito mais. Beleza? Será que já encheu? Eu não sei qual é a pressão aqui. Da aí. Vamos ver. Para cá. Já temos mais de 280 km. Vamos vir aqui. Vamos depender a cadeira do mapa. Opa. Estamos no Reino Unido agora né? Estamos no Reino Unido. Vamos pra usar a farol. Vamos ver esse também, quero ver eu tomar muda pro farol agora Essas é de velocidade Ah, se ferrar Ó, dedo de asa Não sou louco nem a neve, cê tá Ai, 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 ai Workamo, workamo Boa Bom galera, tô na expectativa do meu headset novo chegar Mas tem, não chega, eu pedi lá da China, né Tá encaminhado no Brasil, acho que chega no Brasil essa semana ainda E provavelmente semana que vem tá aqui em casa É, eu vou fazer o unboxing dele É, aguardem esse unboxing Ele é um Sades TSA 708 Ele é muito bom mesmo, eu vi umas gameplays de um maluquinho que usa Esse fone de ouvido, esse microfone, né E eu achei a qualidade dele muito boa Então eu comprei um Eu paguei 22 dólares lá no AliExpress É, vai dar uns 65 reais mais ou menos aqui no Brasil Paguei 22 dólares Acho que eu falei certo aí anteriormente Se eu não falei, vai em dólares Ai, ai Mas tô aí no aguarde pra ver se chega logo ou não Eu acho que até Uma Eu não vi ainda, eu tenho que ver depois Mas eu acho que até quarta-feira ele tá no Brasil Não sei se ele vem E agora, vem de contender, vem de navio, vem do que? Não sei o que que vem lá Acho que vem de avião, não sei Mas vamos ver, vamos ver, talvez aí Quem sabe Até amanhã será outro dia E assim viveremos Até amanhã O que eu tô falando? Galera, eu tô procurando sites De venda de peças de caminhão Pra mim comprar essa manopla Aqui, ó Que provavelmente vai ter aquele botãozinho do lado Vai ter aquele botãozinho do lado E talvez É Deixa aí nos comentários Links de empresas que vendem Esse negócio Que o cara tá comprando aí Pra Pra mim comprar aí Deixa aí nos comentários Links de empresas que vendem Eu mandei uns e-mail aí pra Pra algumas empresas Quero ver se elas tem Porque no site não tem Mas provavelmente Não sei Vamos ver aí Provavelmente não tem Mas quem sabe Sai das marchas só Tá? Eu não sei Sim E aí Não É, mas eu tô na frente da câmera, tá normal, tá legal pra caramba isso aí É legal Isso aqui, você acha que eu vou cortar, né? Tá saindo tudo isso aqui Você acha que eu vou cortar isso aqui Isso aí, você vai ser no YouTube agora, mãe Não vou ficar E aí, e aí Olha a cara de novo naquela câmera Só o volante Vamos ter uma aula de como é que funcionou tudo, mãe Vem aqui Sente aqui comigo, mamãe Minha família é meio louca, galera Não liga não Não, pô, desse caminhão aqui Vem na hora Ai, 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 ai Corre, caminhãozinho Vai caminhãozinho, vai caminhãozinho, você aguenta? Passou, passou, passou É a teta É a teta Hoje não Hoje não Hoje sim Hoje sim, galera Mentira Vambora Vambora, vambora Vambora Bom, galera Eu tô editando o vídeo aqui agora E Eu vi que deu um erro aqui No jogo Agora que eu fui ver Eu não tô com vontade de gravar de novo Porque eu não tenho nada pra falar Mas é o seguinte, galera É isso aí que eu queria falar Mais ou menos Assim Agradecer mesmo É Eu terminei essa viagem Os links vão estar aí na descrição É Eu peço desculpas aí Porque não deu mesmo pra terminar Eu tô gravando com o Action agora Eu não sei gravar direito Com ele Eu não sei que erro que você tá dando Eu vou ter que pesquisar certinho Eu vou voltar a gravar com o Flávio Pra não dar mais problemas É Mas é isso aí É Deixe seu like Inscreva-se no canal E assista o seu último vídeo Pra dar aquela força Deixe seu like lá também E assim De corrente Proceder, beleza? De outra forma Bonita, né? Mas É isso aí Então Muito obrigado por vocês assistirem Até o próximo vídeo E Tchau Sai de mim, trem Já passei, já Já passei Não adianta, não adianta Carro na contramão Tá, o que eu tenho que fazer aqui? Passar no meio Passar no meio Aqui, ó Passei Beleza Tem um atalho Tem um atalho Não vai dar Oh, shit Ah, o que aconteceu? Ah, tá É que você vai fora da estrada Daí ele Daí ele coisa Coisa Coisando Coisadeira Vamos embora Vamos embora Aqui não é pasta Aqui não é pasta Vamos lá Quando eu tô soltando nitro Eu troco aqui na borboleta Beleza? Então Não se assustem aí Caso eu trocar de mar Sozinho Ai, polícia Polícia Pega, pega, ladrão Pega, ladrão Eita, eita Eita, pega Vamos lá Fazer a curvinha Aqui, ó Sou muito drift Ah, ganhamos E aí, acabou Com ele Complete 11 minutos Ai, meu carro Que dó Que dó Que dó Do meu carro Tá, vambora 350 80 80 Continua Eterrum Fazer mais uma corridinha Aqui 139 Tá bom Continua em Las Vegas Tá bom Tá bom Tá bom Tá, 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 tá Tá, tá Tá, tá Beleza Se inscreva no canal.